Agora sim, boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, boa noite, boa noite. Agora sim. Boa noite, boa noite. Olá, tudo bem? E aí, Daniel? Tudo bem? Pô, tentei um esquema hoje pra ficar com selo só pra mim, mas você me pegou, cara. Você descobriu aí o esquema. Rapaz, você sabe que eu não te sigo, né, cara? Aí não aparece pra mim que tu tá fazendo live, né, cara? Entendi. Estranho, cara, porque você mandou mensagem lá pelo... Mandou, cara. Estranho. E aí, rapaz? Não, achei curioso. É, deve ter entrado errado. Entendi. Deve ter errado. Olha aí, compramos já o primeiro selo aí. Selos a selos. Pessoal aí, vambora. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Pessoal chegando. Bate papo. Quanto mesmo, Daniel? 412? Quanto que é? 263, 263. 263. Pray for Tanguy, pray for Tanguy. Eu acho que é sempre uma boa hashtag. Essa hashtag pegou já, Tanguy. Pegou? Pegou? Pray for Tanguy. Mas qual exatamente o sentido dela, que eu não saquei muito bem? Eu não sei. Eu acho que foi no dia da falta de luz. Selos a selos. Com crase do jeito que a gente gosta. Olha aí, que beleza. Obrigado, gente. Selos a selos. Pessoal aí. Step by Steps. É isso. Mamma Yogni comprou selo aí também. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, pessoal, comprou selo. Sejam bem-vindos. Vão entrando aí. Não reparem a bagunça ali na estante do professor Tanguy, que não arruma direito aqueles livros com ordenamento lógico importante. Ah, Daniel. Porra, tá até arrumado isso aqui, porque eu tava preparando aula. Olha aí. Porra, tá vendo? Aí você não tem nenhuma estante aí atrás pra manter arrumada. Já te perguntei de quem são esses quadros aí atrás. Você foi incapaz de me dizer de quem são esses quadros. Não sabe dizer também. São os quadros aí. Tem uns quadros aqui. Tem mais livro lá. Tem livro pra cá também. Tem livro. Tem coisa aqui, Tanguy. Tem coisa. Cadê a Khan? A Khan tá lá fora. A Khan tá na varanda. Tá de castigo. Tá mais fresco. Não, porque tá mais fresco hoje. Hoje tá uma noite quente no Rio de Janeiro. Não entendo isso. Já vamos chegar em maio. Em maio. E a coisa é um refresco. Hoje, vou te falar. Hoje foi revoltante. Hoje foi de revoltar qualquer um, cara. Porque assim, a gente passou um calor aqui no Rio de Janeiro, ao longo do mês de fevereiro e mês de março, que a gente falou assim, cara, na hora que aliviar também, a gente começa a aproveitar. Aí vem um tempinho aí, o quê? Umas duas semaninhas, Daniel? Ameno. É choro. Tranquilo. Aquela chuvinha, beleza. Cara, hoje começou um calor de novo aqui. Calor de fevereiro. Eu falei assim, não é possível que esteja começando tudo de novo. O negócio, sim, brabo. Olha, eu vou te contar. Hoje tá brabo. Aí a Khan não aguenta, vai dormir lá fora. Porque é mais fresco que pegar um ventinho, um ventinho bom, né? Coisa boa. Entendi. É isso, Tanguy. Ô, Tanguy, eu quero saber o seguinte. Diga. Vai ter live do Petit Jornal no Orkut? Porque o Orkut foi reaberto. Tá sabendo disso? Ô, Daniel, se oferecer mecanismo para live... A gente vai para o Orkut. A gente vai para o Orkut. Porra, Daniel, fazer coisa no Orkut é igual ter vitrola em casa. Tem minha vitrola aqui. Pô, maneiro ali, ó. É um negócio vintage. A gente vai comprar... Comprar não. A gente vai abrir uma comunidade no Orkut do Petit Jornal. Isso. E aí, via até a... Como é que chamava aquilo, Daniel? Quando abriu um tópico lá para discussão? É um scrap? É um scrap? Não, não. Scrap é quando você fazia no perfil de outra pessoa. Na página de outra pessoa, você colocava um scrap. Isso não era testimonial? Isso não era testimonial? Não, testimonial. Não, Daniel. Porra, não. Testimônio é quando você queria puxar o saco da pessoa e ficava lá, fixado lá. Não era isso, não. Ah, entendi. É, ontem a gente já falou de fita cassete. É verdade. Exatamente. O Daniel veio cagar regra aqui. Ah, não é cassete. Cassete não é isso. Não. Enfim. Agora é Orkut. Enfim, agora o assunto é Orkut. Agora o assunto é Orkut, porque a gente está estudando aqui, gente. Tópico. Era tópico. Ó, a casa dos cinco gatinhos acabou de entregar a idade aqui. Isso foi apenas um teste. É tópico. Você abriu um tópico lá. E aí o tópico ia ser Zidane ou Eva. E aí ia começar a hate, nego dizendo. Porra, eu odeio Zidane. Eu não suporto a Eva. Não sei o quê. É isso. É isso que a gente queria. É isso que tinha que ter. Cara, mas bons tempos do Orkut, hein, rapaz. Mas o Lazare Souza está dizendo que está com calor com 19 graus. 19 graus, cara. Eu queria estar com 19 graus agora. Lazare, deixa eu te contar o que acontece com 19 graus no Rio de Janeiro. Todo dia bateu aqui, devia estar uns 22 graus. Aí eu fui dar aula na faculdade. Na faculdade, as mulheres estavam todas de meia calça, casaco, bolero. Os homens estavam todos de... Como é que se chama? Rude, aquele moletom. 22 graus. 19 graus, a pessoa nem sai de casa. 19 graus é assim, gente. Hoje, dia de geada, não tem como sair de casa. Ah, mas eu gosto, cara. 19 graus é bem civilizado. É uma temperatura civilizada, eu acho. Mas dá pra você pensar. Porque o calor, rapaz, o calor você não consegue pensar. Você não consegue respirar. Você não consegue fazer nada. Mas você não consegue pensar no calor e você vem morar no Rio de Janeiro, você não deve pensar muito, né, cara? Mas eu não escolhi. Eu nasci aqui, né? Pô, papai podia ter emigrado, sei lá, pra Suécia. Ele emigrou. Não, emigrar ele emigrou. Mas poderia ter emigrado pra Suécia, pro Polo Norte, pra Lapônia, pra Islândia. Mas não, eu paro no Rio de Janeiro. É difícil isso, rapaz. Complica. É complicado mesmo. Eu entendo a sua dúvida. 19 graus de neve em Manaus. Sim, sim. É verdade. Manaus. Manaus foi um dos maiores calores que eu já senti. Gente, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Manaus é quente. Eu já fui. É quente, cara. Manaus é quente. Gente, tá um pouco a mais do que eu tava preparado. Manaus é bem quente, gente. Manaus é bravo. Manaus eu passei 24 horas em Manaus, cara. Me levavam pra conhecer três shoppings. Pelo lugar que tava com o ar-condicionado ligado. Porra, bravo. Bravo mesmo. Aí, ó. O pessoal tá dizendo aqui, não parar, 19 graus, bota o casaco. Acolchoado. Daniel, como é que tá tua pauta aí, cara? Eu vi que sua pauta é grande, né, cara? Tá bem grande. Pô, tem muita coisa pra fazer. E, rapaz, eu cortei muita coisa, hein? Vou te dizer que eu cortei. E tem de tudo hoje. Tem de tudo. Vai sobrar bordoada pra tudo que é lado hoje na nossa live do Petit Jornal, Tanguê. Você lembra quando o bate-papo tinha 10 minutos, Daniel? Eu lembro. Eu lembro quando tinha 10 minutos. Aliás, era uma proposta inicial. Dava 8 minutos e meio. Dava 8 minutos e meio e a gente tava enrolando já. Não, você tenta chegar a 10, aí contar uma piada. E era semanal. E era semanal. Semanal. É isso. Tinha ali 3 pautas. A gente botava 3 pautas, você lembra? 3 pautas. Aí falava 2 minutos sobre cada uma. 2 minutos. E aí, pronto. Tava resoluído. É isso. É isso. E ia pra casa. O pessoal tá dizendo, corta nada. Gente, se a gente não cortar, vão ser 3 horas de live. 3 horas de live. Vai ser um xadrez verbal por dia. Não tem condição. É. É isso. Vai ser um xadrez por dia. Agora, tem que o pessoal tá acompanhando selos, você que puxou a live aí? Claro. Ou não? O pessoal não tá afim de live hoje? Não, compraram. Compraram. Alguns compraram aqui. Falei aqui da Mama Yogni, que comprou selo. Mas a adesão é baixíssima, Daniel. Baixíssima? É. Ah. Então, talvez... Gente, é o seguinte. Não, peraí. Já deram o que deu... Já deram o que deu... Tinha pra dar, Tang? Você acha que é isso? Só um minuto. Eu vou conversar com o pessoal. Gente, aniversário do Daniel amanhã. Eu não tenho dinheiro pra comprar presente. Não tem dinheiro. Daniel vai fazer... Quantos anos, Daniel? Desculpa. É... 22. 22. O Daniel vai fazer 22 anos. Não tem dinheiro pra comprar presente. E... É... Me ajuda aí, gente. Pelo amor de Deus. É tudo pra comprar presente pra ele. Olha aí, Daniel. A Dora hoje foi no mercado com Dora. A Dora gosta de mercado? A Dora se diverte, Daniel. A Dora pode ser levou. Não demorando muito, ela se diverte. Ela pegou um todinho. Falou, pai, porra, o todinho tá completando 40 anos. Tava lá, todinho, 40 anos. E ela falou assim, papai, eu tô achando que o Turo tá fazendo 40 anos, que o todinho tá fazendo 40 anos. A Disney, o parque Disney, tá completando 40 anos. E ela falou toda feliz que a escola dela tá completando 40 anos. Olha aí. Eu falei assim, porra, temos uma... Alguma coisa que estava acontecendo ali no ano de 1982, né? Não é? Ano bom, cara. Ano bom. Ano bom. Tirando ali a Copa do Mundo de 82, que foi uma lástima. O ano foi bom. O ano foi bom. Foi, talvez, o pior ano da história econômica brasileira. 82. Foi praticamente o pior. Porque em 82, a inflação tava fora de controle. O país tava em recessão. O Brasil tava pegando dinheiro do FMI porque as contas externas estavam em colapso. Foi um ano louco, cara. Um ano bem louco. Eu acho que não era um ano adequado pra você ter um bebê, né? Não era prudente. Mas, Daniel, na década de 80, esse negócio de prudência tava fora de moda, né? Tava, né? A prudência. É, na década de 80, não tinha isso, não. Ó, a Melly Me comprou selo. Ô, Tanguy, o pessoal tá falando aqui. Eu acho que é bem. Eu concordo. A Disney é dos anos 50, cara. O Disney. Não. O parque. O parque. O parque é... O parque, assim. O parque é dos anos 50. Cara, tem alguma coisa... A Dora tá vendo alguma coisa aí que tá dizendo Disney 40 anos. Eu sei lá o que que é. Vou até procurar aqui, cara. O que que é da Disney que tá completando 40 anos. Se não, eu acordo ela lá e pergunto, cara. Mas eu não sei o que que é, não. Eu acho que seria oportuno perguntar, né? Disney 40 anos. O que ela tá falando dessa porra dessa Disney 40 anos. Eu falei, Dora, a Disney é mais antiga que isso. Ela falou, não, 40 anos. Se não, eu não faço 45. Disney World. Ó. Presta a completar 40 anos. Disney World só tem brasileiro. A Disney World é a Disney da Flórida. A Disneyland, que é da Califórnia, é dos anos 50. Ah, que Califórnia. O negócio é Miami, é Flórida, é Orlando. Entendeu? É isso. É da Califórnia. É isso, cara. Dora tendo razão, ganhando debate aqui. Então, mesmo dormindo, a menina ganhou debate. Não, cara, porque o pessoal também acertou aí, o pessoal que reclamou aqui no chat, porque a Disneyland, que é a original, porque a Disney World, o Disney já tinha morrido. Tinha morrido, é verdade. Tinha morrido, é verdade. A Disney já tinha morrido. Então, já era a franquia. A original é a Disneyland, lá em Los Angeles. É isso. Ó, e o pessoal tá dizendo aqui que comprou selo para o presente do Daniel. Daniel, acho que sensibilizou o pessoal aí. Olha aí. A cena comprou selo também. Emília Teixeira, Gabi Jus, compraram selo. O Zenzo Delichelli comprou selo também. Espero que tenha falado o nome dele certo. Tá bom, comprou um presente decente agora, né? Tem que comprar um presente decente. Mariana Schettini. Mariana Schettini. Edu LG72 comprou selo também. Muito obrigado, pessoal, pelos selos comprados. Vai ajudar muito a comprar aquele chaveiro que eu tava... Eu vi um chaveiro numa papelaria aqui perto que eu achei, porra, muito legal, Daniel. Acho que vai ser super útil pra você. Então, comprei. Vou comprar, né, com a grana dos selos aí. Aí, Daniel, como é pra comprar o seu presente, eu acho que pode ficar tudo pra mim, né? Porque aí eu fico com o dinheiro e compro o presente pra você. Pode ser? Não, não, não. Você compra o presente com a metade que você vai ficar dos selos, rapaz. Aí é assim que funciona. Pô, mas aí o presente não vai ser tão bom, mas tudo bem. Beleza. Cara, pior do que um chaveiro, eu tenho dificuldade de entender o que será, né, cara? Na mesma instante, é clipe. Clipe. Porra, chaveiro é mais útil que clipe. Quer dizer, não sei, mas tinha clipe. Vamos nessa, tem que ir. Vamos começar aqui o nosso bate-papo aqui. Vamos começar. 263, né? Isso. Ah, acertei a pronúncia do Enzo Demichelli aí, ó. Tá falando mais um cedo. Pronto, é isso. Vambora. Começou, Daniel. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 263. Estamos gravando esse episódio numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 22 horas e 15 minutos da quinta-feira, 28 de abril. A dupla de costume está aqui, Daniel Souza e Tanguy Obaghdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos de economia e de política internacional que aconteceram ao longo do dia de hoje. E aconteceu bastante coisa, Tanguy, do ponto de vista econômico e político. Acho que a gente vai ter a oportunidade de esmiuçar muitos desses temas nesse nosso encontro de hoje. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Vamos lá para mais um dia de cobertura. Lembrando, a gente voltou com o nome bate-papo, mas a cobertura da guerra, ela continua. Naturalmente, é o principal assunto, tanto a política quanto a economia global. Então, naturalmente, ao longo dos bate-papos aqui, a gente vai continuar falando bastante sobre guerra. E hoje foi, ao longo do dia de hoje, ao longo dessa quinta-feira, o 64º dia de guerra. Então, mais de dois meses de conflito. E a gente continua reverberando, Daniel, falando sobre a parte militar, daquela reorganização, daquela reestruturação da estratégia russa, de deixar de lado as principais cidades, principalmente do norte do país, incluso Kiev, para se concentrar no leste e no sul do país. E o cenário que a gente vem encontrando, Daniel, é de avanço e recuos. Aparentemente, a Rússia adotou uma postura mais cautelosa, ou seja, tentar avançar menos, mas avançar de maneira mais segura, e não está conseguindo. Ela avança, conquista um vilarejo, perde o vilarejo. Avança, conquista uma pequena cidade, perde a pequena cidade. Está o tempo todo assim. Então, aparentemente, aquela expectativa que a gente teve algumas semanas atrás, que é, olha, a Rússia, em algum momento, ela vai começar a fazer uma grande ofensiva. Se isso ainda vai acontecer, ainda não aconteceu. O fato é que a Ucrânia, algumas semanas atrás, dez dias ou duas semanas atrás, chegou a dizer que a ofensiva no leste tinha começado. E depois a própria Ucrânia voltou atrás. Falou assim, achou que tinha começado ali, mas aparentemente não começou, não. E até agora, de fato, a gente não teve ainda uma grande movimentação russa no leste do país. Agora, Daniel, hoje a gente teve bombardeios em Kiev. A Kiev voltou a ser bombardeada de longe. Então, já não é mais aquela ideia de um cerco à Kiev, a tentativa russa de entrar em Kiev, mas foram bombardeios de longe. E o que é curioso, Daniel, é que esses bombardeios, eles voltaram depois de alguns dias, mataram inclusive uma pessoa, exatamente quando o senhor Antônio Guterres está em Kiev. Verdade. Então, Antônio Guterres foi para Moscou, esteve lá. E aí, eu tenho certeza que você tem um comentário a fazer sobre a ida de Antônio Guterres a Moscou. E eu vou deixar espaço para você, Daniel. Brilha, é o seu momento de brilhar. Vai. Ô, Tanguy, você sabe que o Antônio Guterres, depois de ir a Moscou, foi a Kiev, como você muito bem colocou. Teve ali conversando com o Zelens, que posou para fotos, andou de máscara ali pelas ruas de Kiev. E o Guterres fez uma declaração que foi divulgada pela mídia portuguesa, que era a seguinte, abre aspas, aliás, foi a seguinte, abre aspas, tenho a humildade de perceber que não consigo chegar a uma sala e convencer Putin, fecha aspas. Ah, mentira. Mas você jura, você jura, seu Guterres? O senhor jura que o senhor foi a Moscou com a expectativa de convencer Vladimir Putin de alguma coisa? É isso mesmo. O senhor sentou naquele mesão, aquele mesão lá do Putin, aquele mesão característico, e pensou, está aqui, vou brilhar agora, vou ter o meu momento e vou convencer o seu Vladimir Putin... Estava faltando bons argumentos. Ele ia levar bons argumentos na mala. Agora, a gente está falando de um Guterres que fez ali uma presença protocolar. Quer dizer, ele não estava verdadeiramente imbuído de resolver o problema da guerra. era muito mais para dizer, olha, ONU está aqui, estamos de olho, fizemos aqui uma presença. Ele que vinha sendo muito criticado e pressionado por não ter uma postura mais ativa na guerra, por estar ali se concentrando, e a gente falou bastante sobre isso aqui no Petit Jornal, em temas como aquecimento global, que é uma prioridade, mas dentro de um contexto de guerra, as coisas mudam um pouco de perspectiva. Pois é, então, só para fechar a informação, quando o Guterres saiu de Moscou e foi para Kiev, chegou em Kiev, a Rússia tacou-lhe bomba em Kiev. Então, não é uma barragem, como a gente chama, que é um bombardeio longo contra muitas instalações, mas ainda assim chama atenção o fato de que você tem bombardeios em Kiev exatamente quando o secretário-geral da ONU estava na cidade. Agora, Daniel, o grande tema do dia, eu acho inevitável, é que os Estados Unidos avançaram com mais uma ajuda para a Ucrânia. E aí, Daniel, essa ajuda agora, ela faz com que toda ajuda anterior pareça pequena. Basicamente, só para a gente começar a falar sobre o assunto, os Estados Unidos conseguiram finalmente aprovar um programa chamado Land and Lease. Só para a gente lembrar o que é o Land and Lease originalmente, o Land and Lease Act. Land and Lease é um programa que foi anunciado, foi, na verdade, aprovado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. E que, basicamente, tinha por objetivo... Eles apoiavam os soviéticos, né? Os soviéticos com esse programa. Exatamente. Então, era apoiar os aliados, aqueles que estavam contra o eixo, com armas. Então, o nome Land and Lease, Land de empréstimo, Lease de leasing, Então, a ideia, basicamente, é eu vou mandar armas para aqueles que eu considero meus aliados e você não precisa pagar. Você vai ficar com essas armas até que elas sejam destruídas. Então, eventualmente, essas armas podem ser descartadas, podem ser utilizadas, podem ser perdidas, sei lá o quê, ou devolvidas. Essas armas, eventualmente, podem ser devolvidas. Então, é uma maneira que os Estados Unidos encontraram durante a Segunda Guerra Mundial de oferecer apoio para os países que eles gostariam que vencessem a guerra sem um comprometimento financeiro. Você fala assim, ô, França, porra, manda alguns bilhões de dólares aqui para eu poder te mandar armas, ô, Reino Unido. Não tem condição no cenário de guerra. Então, os Estados Unidos aprovaram e já tinham passado pelo Senado por unanimidade, isso, porra, é impressionante, por unanimidade no início de abril e hoje passou pela Câmara. Passou por 220 votos a 205. Repara que foi apertado. 220 favoráveis, 205 contras. Então, foi aprovado o empréstimo de armas até a sua devolução ou destruição. Agora, esse é apenas o começo. Os Estados Unidos hoje aprovaram, Daniel, eu queria te ouvir sobre isso, a impressionante ajuda de... Na verdade, isso foi um pedido do Biden, não foi aprovado ainda, mas o Biden pediu e do jeito que está o clima é provável que seja aprovado. 33 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, sendo desses 20 bilhões em armas. Só a título de comparação, gente, o orçamento anual da Rússia, a gente falou sobre isso, aliás, na última aula do Petit Cursos, né? Quem tiver interesse, dá uma olhada lá, a gente analisou longamente esses dados. O orçamento anual para a defesa da Rússia é de 60 bi. Essa ajuda é de 33, ou seja, ela, como um todo, é praticamente metade do que a Rússia gasta num ano e 20 bilhões são somente para armas, ou seja, você tem um terço de todo orçamento que a Rússia tem ao longo de um ano num cenário de guerra oferecido pelos Estados Unidos para a Ucrânia, somente nesse pedido que o Biden está fazendo para o parlamento. Sangue, esses dados são muito impressionantes, porque o pacote proposto pelo Biden é de 33 bilhões de dólares, como você colocou, sendo que os americanos já aprovaram, nesse ano de 2022, 13 bilhões de dólares de apoio à Ucrânia. Então, nós estamos falando aí de um total de algo em torno de 46 bilhões, se os dois planos forem levados adiante. Como você colocou, dos 33 bilhões de dólares, 20 bilhões aproximadamente são para ajuda militar e segurança, algo em torno de 8 bilhões e meio são de assistência econômica para manter realmente o governo de Kiev funcionando, lembrando que o governo de Kiev está com um déficit expressivo, a gente chegou a destacar isso em um encontro anterior e tem também ajuda humanitária, enfim, você destrincha ali o pacote de forma a aplacar diferentes áreas, mas a maior parte do dinheiro é para apoio militar. tudo isso dentro de um contexto, Tanguy, onde no dia de hoje foi anunciado aí pelo Departamento de Comércio um recuo do PIB americano em 1,4% no primeiro trimestre de 2022, esse é o dado anualizado. É a primeira retração do PIB desde o início da pandemia, lá no início de 2022. Nós já havíamos destacado aqui no Petit Jornal, no encontro anterior, o risco de recessão nos Estados Unidos. Lembrando que a recessão, tecnicamente, ela está configurada quando você tem dois trimestres seguidos de retração do PIB, já tivemos o primeiro nos Estados Unidos. E com a perspectiva de altas na taxa de juros, pode ser verdadeiramente, efetivamente, que a economia americana entre em recessão. Quer dizer, nós temos de um lado um governo que aumenta a sua ajuda de forma expressiva para a Ucrânia, 33 bilhões de dólares não é pouco dinheiro, dentro de um contexto onde os juros nos Estados Unidos vão subir, dentro de um contexto onde a economia americana pode entrar em recessão, dentro de um contexto onde a inflação anualizada nos Estados Unidos está acima de 8%, é muito problema para ser administrado por seu Zé Biden nesse ano de 2022, um ano que é muito importante porque nós teremos as midterms, as eleições de meio de mandato no final do ano. E lembra que a gente falou, algumas semanas atrás, nem lembro que dia que foi isso, que a popularidade dele estava em queda livre, basicamente porque o americano, a partir das pesquisas, ele vinha dizendo que não entendia o Biden como uma liderança que estava lidando de maneira adequada com a crise entre Rússia e Ucrânia. A resposta dele foi, pô, se eles não estão achando que isso tem uma resposta adequada, então vão dar uma resposta adequada. O que é? É mandar mais arma? É mandar muita arma? É mandar arma pra cacete? Porque, assim, a gente está falando hoje sobre esse pacote de 33 bilhões, Daniel, mas ao longo dos últimos 10 dias a gente falou sobre 3 pacotes, 2 de 800 bilhões, de 800 milhões, né, 2 de 800 milhões e mais um de 700 milhões. Tudo isso em coisa de uma semana, 10 dias, por aí. E agora vem mais um pedido de um pacote como esse, não duvido que passe. Então, isso naturalmente vai aparecer como campanha, né? Olha só, você estava dizendo aí que a gente não estava agindo de maneira dura, adequada, né? Não estava dando uma resposta à altura, a ameaça que a Rússia oferece para países ocidentais, a partir da Ucrânia e tal. Estamos aqui, estamos sim oferecendo essa ajuda toda. E aí, Daniel, a resposta russa, ela vem sendo sempre mais ou menos a mesma, que a resposta é dizer que, olha, os Estados Unidos estão sendo irresponsáveis, tá? E estamos nos aproximando cada vez mais da possibilidade de uma guerra nuclear. E aí o Biden diz, olha, se está jogando a carta nuclear, é porque está desesperado. Deve estar cheio de problema, está desesperado. O que faz um certo sentido, Tanguy. Faz. Faz um certo sentido. E faz sentido também a Rússia falar sobre a questão nuclear, porque, assim, a questão nuclear, ela serve para isso, né? Ela serve para dizer, olha, vão ter limites. É dissuasão, né? É dissuasão. O limite é exatamente para ser negociado. Agora, Daniel, ficou muito claro, já estava claro há um tempo, mas com esse bate-boca de hoje, fica muito claro que, no fim das contas, a guerra da Ucrânia não é apenas a guerra da Ucrânia, né? É uma guerra de a Rússia consegue fazer o que quer no seu entorno ou a Rússia será contida no seu entorno. A Ucrânia é onde isso está acontecendo, né? A Ucrânia, ela meio que estava passando por ali. Isso aconteceu na Ucrânia. Mas quando a gente vê os Estados Unidos oferecendo esse nível de ajuda, o discurso do Biden, aliás, era exatamente esse, que é, é caro, é. Mas é mais caro ainda se a gente não fizer nada e depois a gente precisar agir para conter a Rússia. Então, a Ucrânia, no fim das contas, ela acaba sendo um espaço para contenção nesse momento. Lembrando, a Rússia já agiu em outros momentos e não houve contenção. Ela agiu na Geórgia em 2008 e ela agiu na própria Ucrânia em 2014. Então, o que os Estados Unidos estão dizendo é, agora não tem como a gente deixar passar, porque senão a Rússia vai fazer mais avanços, Daniel. Tanguy, no dia de hoje aconteceu um movimento, no mínimo, curioso, porque o Gazprom Bank, aliás, a gente falou sobre ele anteriormente, que é o banco responsável por receber pagamentos pelo gás russo, ele recusou o pagamento, seguindo, inclusive, as regras que tinham sido estabelecidas por Moscou, recusou o pagamento de uma empresa alemã, não por acaso, chamada de Gazprom Marketing and Trading. Alemã, aspas, muitas aspas, aspas, muitas aspas. A Alemanha é uma empresa que atua na Alemanha e que foi encampada pelo governo alemão há poucas semanas, mas originalmente era uma empresa russa. Aliás, continua sendo formalmente uma empresa russa, mas que está encampada pelo governo alemão. Qual é a lógica desse movimento feito pela Gazprom? A lógica desse movimento é tentar recuperar o controle da empresa. Ou seja, tudo sugere, nas negociações que agora estão em curso, que a exigência de Moscou vai ser a seguinte, olha, para que eu volte a aceitar o pagamento da Gazprom Marketing and Trading, uma empresa que era originalmente russa e que atua na Alemanha, eu quero voltar a ter controle sobre ela. Você encampou, você cometeu uma ilegalidade, você agora está usando a minha empresa para me pagar, para com isso, o que é isso? O que é isso? Eu quero a empresa de volta. Você não tem o direito de ficar encampando a minha subsidiária, a subsidiária da Gazprom na Alemanha. E é por isso que o Gazprom Bank da Rússia não aceitou o pagamento feito pela sua contraparte alemã, que foi encampada pelo governo alemão nas últimas semanas. Então, a questão do gás continua tendo repercussões, continua evoluindo. E eu queria destacar também que no dia de hoje, dona Itália, dona Itália, que já tinha fechado um acordo com a Argélia para aumentar o fornecimento de gás natural, fechou um acordo também com a Angola, com o Congo e agora está dialogando com o Moçambique. Eu acho o seguinte, é isso. Peraí, peraí. Tem uma coisa errada aqui. O que está esquecendo? Rapidinho. Você falou que a Itália fechou um acordo com a Argélia. Isso. Já tinha fechado. E aí você está me dizendo agora que a Itália está negociando com a Angola. Já fechou um acordo, fechou hoje com a Angola. Tá. E aí eu sou filho de um argelino, você é filho de um angolano. Eu acho que isso significa. E a gente não tem nada a ver com isso, tem certeza? Olha, eu não vou nem negar, nem admitir que nós facilitamos o acordo da Itália com a Argélia e com a Angola, até porque a gente colocou ali alguns países para poluir o debate. Falou, ah, o Congo também, fechou com o Congo, está dialogando com o Moçambique e com a Nigéria. Mas a gente colocou ali para tumultuar. O acordo importante é com a Argélia e com a Angola, que agora vão aumentar as suas receitas em cima da Itália, que nós sugerimos. Achamos, olha, Itália, acho que é uma boa diversificação e tal. Mas vai saber. Pode ser que a gente esteja envolvido, pode ser que não. Então, fica para os nossos ouvintes definirem o que verdadeiramente aconteceu. O setor jurídico do Petit Jornal disse para a gente não se manifestar, tá, Daniel? Então, se a gente puder passar para a próxima pauta, eu acho melhor. Eu vou puxar logo para nem te dar a oportunidade de você cometer qualquer sincericídio aí. O pessoal está falando já de Petit Gate aí. Porra, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A Finlândia, Daniel, foi mais um país que disse textualmente que não pagará pelo gás russo em rubro, não tenho, fui aqui em casa de câmbio, ninguém tem. Tem euro, tem dólar, tem coroas, isso aí tudo tem. Mas, Tanguy, eu sou a Rússia. É só você mandar os euros para uma conta aqui na Rússia e essa conta transfere para rubros imediatamente. Qual a dificuldade disso, gente? Não, Daniel, a Finlândia não quer dar essa confiança. A Finlândia não quer dar essa confiança. É, não quer dar essa desconfiança. Você não confia em mim? Mãe Rússia. Você não confia na mãe Rússia? Vem com a mãe. É, você que já fez parte da mãe Rússia, a Finlândia, está desconfiada de mim? Por quê, meu Deus? Nunca tivemos nenhum problema ao fronteiriço, nunca entramos em guerra. E a Finlândia, é uma coincidência, claro, não tem nada a ver com esse cenário, imagina. Mas a Finlândia, aparentemente, vai entrar na OTAN mesmo, está avançando largos passos para entrar na OTAN. E aí, Daniel, eu fui dar uma olhada em alguns dados da matriz energética, do uso da energia por parte da Finlândia, e quase todo o gás natural consumido pela Finlândia é, de fato, o russo. Muito. A questão é que a Finlândia, Daniel, ela já conseguiu fazer um movimento que grande parte dos países europeus está começando, quer dizer, está pensando, já vinha pensando, mas que vai ter que acelerar muito daqui para frente, que é a utilização de energia limpa. Energia renovável, que não vem de combustíveis fósseis. Então, o que a Finlândia usa de gás natural vem de falar da Rússia, só que 85% da energia finlandesa, o que é impressionante, assim, é muita coisa, 85% da energia utilizada pela Finlândia é de fontes renováveis. Ou seja, no momento em que a Rússia fala assim, ó, se não pagar em rublo, eu vou cortar a torneirinha, não sei o quê, a Rússia não disse isso ainda, é possível que diga ao longo dos próximos dias e tal, o que a Finlândia vai dizer é, porra, é só uma pena, realmente, chato, então agora eu vou ter que começar a pensar o que eu faço com esses 15% que não são ainda de energia renovável e esses 15% nem é tudo vindo da Rússia, não, uma parte é, agora, do lado ali, Daniel, tem Noruega, né, compra da Noruega, puxa um canudinho ali, um canudinho de Coca-Cola ali, bota o gás do lado de lá, chega ali na Finlândia e a Finlândia dá o jeito dela. Então, me parece que, no caso da Finlândia, essa ideia de que não vou pagar em rubros e tal, é meio que um caso perdido para a Rússia, a Rússia não tem uma força de pressão tão grande assim sobre os finlandeses. Otangui, eu queria falar agora um pouco sobre Chile, essa foi uma pauta que caiu no dia de ontem, mas me parece oportuno nós falarmos sobre o nosso vizinho. O Chile trocou de comando, trocou de presidente há poucas semanas e o presidente Gabriel Boric, ele teve uma pior, uma deterioração muito grande da sua popularidade ao longo dessas seis semanas. A rejeição já subiu mais de 30 pontos percentuais e a explicação para isso é essencialmente econômica. O Chile é o país mais integrado do Cone Sul nas cadeias globais de valor. É um país que exporta muito, importa muito e dentro de um contexto como esse da guerra entre Rússia e Ucrânia, o que já era delicado anteriormente por conta da pandemia e voltou a ser delicado por conta da piora da pandemia na China. O Chile é um dos países que mais vai sofrer. Aliás, é o país que vai mais sofrer dentro do Cone Sul por essa sua característica. Se por um lado isso proporcionou muita prosperidade, muito crescimento para o Chile durante alguns períodos, agora isso se torna um problema, porque o Chile depende muito de importação, o Chile para que tenha uma produção doméstica mais azeitada precisa dessas cadeias globais de valor funcionando e elas não estão funcionando por conta de uma China com medidas de isolamento e por conta de uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso na prática acaba tendo impactos sobre o crescimento econômico chileno, sobre a inflação, sobre o emprego, sobre a renda e naturalmente isso pressiona o Gabriel Boric, o atual presidente do Chile. Não é responsabilidade dele, sem dúvida alguma, mas a conjuntura internacional é particularmente desfavorável para uma economia que tem as características da economia do Chile no atual momento. E, Daniel, isso acaba se materializando com, talvez seja a questão material mais importante do momento, com a paralisação nacional dos caminhoneiros. Lembrando, quando a gente fala sobre os caminhoneiros, eles são aqueles que acabam sendo os porta-vozes de todos aqueles que reclamam do preço do combustível. Preço do combustível, impostos, pedágio e tal. Aliás, a gente já viu um movimento parecido com esse aqui no Brasil. Você deve se lembrar daquela greve dos caminhoneiros em 2018. 2018. É um negócio que para o país, para tudo. E a gente teve um fato muito importante para o movimento dos caminhoneiros que foi um caminhoneiro baleado na cabeça. Então, os caminhoneiros estão reclamando, além de tudo, além do combustível, além dos impostos, além do pedágio, da falta de segurança. E tudo isso, portanto, acabou sendo direcionado para o governo do Gabriel Boric, que acabou utilizando, parece, sei lá, é questionável do ponto de vista político, acabou utilizando a lei de segurança nacional, que é uma lei da época da ditadura. Então, basicamente, você considera que os caras são os arruaceiros e você bota a polícia o exército na rua para garantir a ordem como um governo de esquerda, esquerda-esquerda. O Gabriel Boric, portanto, é um candidato que representa, de uma certa forma, a superação da ditadura, da própria ideia de candidatos pinochetistas que chegaram longe nas últimas eleições. Inclusive, ele disputou o segundo turno com um cara declaradamente pinochetista e é ele que vai usar a lei de segurança nacional no momento em que a sua aprovação, nesse momento, é de apenas 36% e a sua reprovação já chega na casa de 53%. Para alguém com poucos meses de mandato, Daniel, é muito sério, é muito grave. Então, há algo a se acompanhar quando a gente fala sobre o Chile nesse momento. Tanguy, você tem Polônia aí hoje, cara? Como é que está? Eu tenho Polônia, Daniel, mas eu tenho outras coisas para falar antes da Polônia ainda. Então, faz. Primeira delas, Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre a Turquia. Não sei se você viu, mas o chanceler turco esteve no Brasil, está no Brasil. Passou o dia hoje lá no Itamaraty. Isso me parece que diz um pouco sobre a ampliação da política externa turca. Aliás, quem fez uma viagem importante hoje também foi o senhor Erdogan, que foi a portar, Daniel, em Riad. Ele foi para a Arábia Saudita. Lembrando, as relações entre a Turquia e a Arábia Saudita ao longo dos últimos anos foram complicadíssimas. Lembrem que a gente teve o assassinato daquele jornalista saudito, Jamal Khashoggi, foi assassinado exatamente no consulado saudita em Istambul. Então, a Turquia colocou uma pressão enorme sobre a Arábia Saudita, investigação e tal. E aí, no mês passado, a gente teve uma sinalização, Daniel, porque 26 sauditas que seriam julgados em absência, ou seja, eles não estão na Turquia, mas seriam julgados por uma corte turca pelo envolvimento no assassinato jornalista, o governo turco decidiu que esses caras não deveriam ser julgados na Turquia. Se eles são sauditas, eles cometeram um crime, possivelmente, contra um saudita e eles estão na Arábia Saudita, que sejam julgados na Arábia Saudita. Isso chegou muito bem. A Arábia Saudita olhou para isso e falou assim, porra, agora a gente volta a conversar. Claramente, o Erdogan, a gente já falou sobre isso numa pauta, sei lá, semana passada, o Erdogan vem tentando reconstruir os laços com alguns países, principalmente do Golfo Pérsico e tal. Então, com essa ideia de esses 26 sauditas não serem julgados na Turquia, mas serem julgados na Arábia Saudita, que a gente já sabe o que vai acontecer, vai ser todo um perdoado, vai ser um ai, ai, ai. Poxa, não podia ter feito isso, caramba. Poxa, esquartejar o cara todo, sacanagem, vai para casa agora. Não volte mais aqui, já para casa. Vai ser mais ou menos isso. O Erdogan consegue, portanto, uma carta branca para visitar a Riad. Então, a tendência que a partir de agora a gente tem é, de fato, uma reaproximação, um conselho das relações. Isso, em grande medida, é uma reação também à mudança estrutural que a gente tem no Oriente Médio, com a presença cada vez menor dos Estados Unidos. Desde que os Estados Unidos deixaram o Iraque, diminuíram a presença na Síria, saíram do Afeganistão, e, portanto, já não são mais um país tão importante quanto já foram para a estabilidade no Oriente Médio, pelo lado positivo e negativo, normalmente negativo, aliás. Mas o Erdogan sente que ele tem um pouco mais de espaço para circular ali na região. Vem estabelecendo, portanto, um pouquinho mais de alo com o Israel, um país que até outro dia estava asturras com a Turquia. Então, algo a se observar essa movimentação da Turquia se aproximando, portanto, de países como o Brasil. Mais uma vez, o chanceler está no Brasil e uma aproximação também à Arábia Saudita, Daniel. Além disso, Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre a Polônia, então. Acho que vale a pena a gente trazer a Polônia sem freio. E hoje, Daniel, não foi a Polônia que agiu, mas hoje foi a Rússia que disse que a Polônia estava querendo agir. Eu não sei se entra na pauta aqui, Daniel, mas eu acho que, pelo sim, pelo não, vale a pena, pelo menos, a gente dar essa palavra. Achei que você apelou, achei que você apelou hoje. Não, não aperei não. A polônia se comportou de forma absolutamente correta. Não sei, não sabemos. Não quis entrar no Petit Jornal, não quis entrar na pauta do Petit Jornal e você está forçando uma barra para construir uma narrativa de que os poloneses estão se comportando mal, mesmo quando eles não se comportam. Daniel, eu vou trazer a pauta e você me diz se é factível, se não é. Pode não ter nada. Pode ser tudo, porra, invenção da cabeça da Rússia. Mas eu vou te falar aqui, você fala assim, cara, sei lá, de repente pode ser mesmo. Mas segundo o serviço secreto russo, o SBR, que é o Serviço Secreto para o Exterior, então você tem o FSB, que é mais doméstico, e você tem o SBR, que é mais para agir fora da Rússia. Cara, isso deve ser pior ainda, né? Se o outro já está dando o furo, esse então, Tang, deve estar mais desorientado do que segue o tiroteio. Nem perto de Moscou os caras estão, pois é. Eles disseram o seguinte, Daniel, Estados Unidos e Polônia têm uma articulação entre eles com o objetivo de tomar para si, não tomar para si territorialmente, de forma completa e tal, mas estabelecer uma grande zona de influência para a Polônia no oeste da Ucrânia, particularmente levando em consideração a cidade de Lviv. A Rússia está acusando a Polônia de ser imperialista sobre o território ucraniano, é isso. Daniel, espera aí, olha só, outro dia... Ou de ter um projeto imperialista. Eu sei que outro dia a Polônia sugeriu ali, vamos formar um país só, vamos fazer a Commonwealth of Poland and Ukraine. A Ucrânia é toda. A Ucrânia é toda. Eu achei até que a Rússia pegou a leve, falou assim, não, está querendo aí exercer influência. No oeste da Ucrânia, lá no oeste. Outro dia, políticos poloneses estavam falando de fazer uma grande união para garantir que a Polônia entrasse mais rapidamente na OTAN e na União Europeia. Então, assim, quando o SBR diz isso, Daniel... O oeste da Ucrânia já foi Polônia. Olha aí, você dando razão. Em outros carnavais. É isso, é isso que a Rússia está dizendo. Então, por isso que eu falei assim, houve a pauta para você ver que, assim, pode ser a Rússia dando um exagerado. A Rússia ouviu isso aí num bar, né? Pessoal mamado. E alguém falou isso. E ela falou assim, ah, vou estar no relatório aqui, que estou sem pauta para o relatório. Aí bota lá, ah, a Polônia está querendo exercer influência ali no oeste da Ucrânia? Pode ser. Ah, vou dar essa colher de chá aí, o benefício da dúvida, para a Polônia sem freio. Mas, assim, por os caras terem ouvido isso aí de alguma fonte, que sabe, sei lá, se não pode ser, de repente, acho que fez até algum sentido, viu? Então, por isso que eu botei na pauta aí da Polônia sem freio de hoje a possibilidade de Estados Unidos e Polônia estarem se articulando para haver uma influência polonesa no oeste da Ucrânia e aquela região ali se tornar um grande Polonistão ali no oeste ucraniano. Daniel? Olha aí, vamos ficar de olho, porque os Estados Unidos estão envolvidos, segundo a Rússia, o que é, no mínimo, surpreendente, porque os Estados Unidos não têm se envolvido em nada com a Polônia que não seja mais, digamos assim, mais careta, né? Imagina se os americanos vão se envolver em um grande Polônia... Como é que você chamou, Tanguy? Polonistão. Polonistão. Incluindo ali o oeste da Ucrânia. É isso. Temos aligarcas hoje, Daniel? Ah, temos. Então solta a vinheta aí. Tanguy, você sabe que hoje o Zé Biden estava valente, né? O Zé Biden estava falando grosso, falou uma 33 bilhões de dólares para a Ucrânia. E tem mais, e tem mais, hein? Eu queria dizer para os senhores, isso é Zé Biden, né? Eu queria dizer para os senhores que acho que seria de bom tom, acho que seria uma boa ideia, acho que seria uma ideia genial, liquidar os bens dos cleptocratas, dos oligarcas russos, e transferir essa bufunfa para remediar os danos causados pela invasão russa. Remediar transferindo essa grana para Kiev. Ô, Tanguy, quer dizer que o seu Zé Biden está querendo expulgar definitivamente esses bens e mandar para a Ucrânia. Você não disse que é comunismo, não, Daniel? Expropriação revolucionária? Como é que é o nome disso? Rapaz, eu queria chegar justamente nessa parte. Porque quando, claro que a gente muitas vezes pode pensar, puxa, esses oligarcas e tal, existem ali motivos legítimos para você persegui-los e assim por diante, mas isso abre uma brecha meio perigosa, porque você não tem arcabouço institucional para justificar isso. E fica sempre aquela ideia, bom, se você fez isso por um bom motivo, pode ser que você faça isso por um mau motivo também no futuro. Se eu sou um príncipe saudita, quem me garante que os Estados Unidos não vão se voltar contra os meus investimentos? Se eu sou um oligarca brasileiro, quem garante? Dependendo do que aconteça no Brasil, os Estados Unidos não se voltem contra isso. É o Lomans que é um oligarca estadunidense? Pode pegar o Twitter dele. Ele é sul-africano, né, Tanguy? Pior ainda. Olha aí. Pior ainda, né? Pô, ele faz, veja bem, ele é dos nossos e tal. O cara é sul-africano ainda, né? De repente, pega o Twitter dele lá, cara. De repente, tá enchendo muito de saco aí. Ah, reabilitou o Trump, o Trump pôde voltar. Diz que não ia voltar, mas daqui a pouco volta. Aí o Biden fala assim, ó, inclusive, estamos sancionando o senhor Lomansk. Passa pra cá, igual o Banco Imobiliário. Dá aqui a cartinha da Tesla, dá aqui a cartinha do Twitter, dá aqui que eu vou guardar tudo pra mim aqui, que você tá muito mal criado. Esse é o ponto. Quer dizer, isso pode gerar uma reorganização e uma desorganização no fluxo de investimentos com efeitos de longo prazo. Quer dizer, puxa, se você não tem arcabouço jurídico pra fazer isso e está fazendo, por que que não pode fazer comigo? Eu que sou um oligarca brasileiro, vai que o Brasil, numa situação hipotética, dá uma virada aí. A virada louca. A virada louca. E aí os brasileiros começam a ser sancionados nos Estados Unidos da América. Complicado isso. Eu, por exemplo, eu que sou um investidor, mega investidor, pô, vou repensar aqui, hein? Não sei se os Estados Unidos é o lugar mais seguro. Eu tô investindo meu dinheiro, como você falou, tudo em Petro na Venezuela. Daniel, não tem dor de cabeça. Não tem dor de cabeça. Ninguém mexe no meu dinheiro lá. Sabe, o negócio tá rendendo? Não tá. Tá em pedra. Mas não tenta sacar não, hein? Não. Não faça isso, hein? Não, porque, porra, seu saco eu consolido lá a perda. Agora, na hora que começar a subir, Daniel, puta que... Você não vai nem me ver mais aqui em Petit Jornal. Se subir do jeito que eu tô esperando aí, e lá ninguém toca no seu dinheiro, não. Porque comunismo é lá em Estados Unidos da América. Venezuela não tem essas coisas, não. Lá a pessoa respeita a propriedade privada. Então esse é o recado que eu queria dar aí. Mas, no mínimo, achei um pouco acima do tom a declaração de Zay Biden hoje e uma declaração que foi, inclusive, formalizada através de uma nota da Casa Branca. Pois é. Daniel, tem mais pautas aí, cara? Não, por hoje é só, Tanguier. Então, beleza. Vamos agradecer aos nossos apoiadores, o pessoal que tá junto com a gente aí. A gente lançou... Na verdade, o Petit Jornal existe desde 2016, né? Mas a gente lançou o programa de apoio alguns anos depois. E tem gente que tá apoiando a gente desde então. Então, assim, é muito legal. Ver gente que acompanha a gente, que ouve a gente. Não tem obrigação nenhuma de apoiar o Petit Jornal. Ninguém tem essa obrigação de apoiar o Petit Jornal. Mas, assim, é uma certa consciência de que apoiando o Petit Jornal, a gente consegue fazer outros projeitos. A gente consegue ampliar a produção de conteúdo que a gente tem aqui. Só lembrando, o Petit Jornal mudou bastante ao longo dos anos. A gente conseguiu oferecer mais colunas, mais tempo de programa. A gente conseguiu ter equipamentos melhores. A gente consegue se preparar melhor pra fazer o que a gente faz. Isso é só por causa dos apoiadores. Então, a gente agradece muito quem ouve a gente. É muito importante. Fica o nosso agradecimento. E um agradecimento especial pra quem já é apoiador do Petit Jornal. Se você não é ainda e gostaria de se tornar apoiador, acessa lá o nosso site, www.petitjornal.com.br. Lá tem uma binha chamada Apoie o Petit. E hoje, apoiando, só hoje, hein? Hoje é qualquer dia que você estiver ouvindo aí, tá? Só hoje, o dinheiro que você colocar lá no apoio do Petit Jornal vai pra comprar o chaveiro que eu tô planejando comprar de aniversário pro professor Daniel Souza. Aniversário dele, dia 29 de abril. Eu tô planejando comprar um chaveiro maneiríssimo pra ele. Então, apoia lá pra me ajudar a comprar esse chaveiro. É isso que você vai me comprar de aniversário. Um chaveiro. Cara, mas é um baita chaveiro. Cara, é um chaveiro que tem abridor de garrafa. Porra, você não tem noção. Pá, abre a garrafa. Ó, abre... Carrega a chave e abre a garrafa. Eu não deslinharia, não, hein? Maneiro chaveiro, hein? Enfim. Então, quem quiser me ajudar aí a comprar o presente do professor Daniel Souza, www.petitjornal.com.br. Tem maneira de apoiar do Brasil, do exterior. Você pode apoiar com o Pix. Pode apoiar de várias maneiras diferentes. Tudo pra me ajudar a comprar o chaveiro pro professor Daniel Souza. Aqui fica também o convite pro pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, o petitcursos.com.br, onde nós aprofundamos uma série de temas. Tem cursos sobre os mais diferentes países. Tem cursos sobre Oriente Médio, sobre América do Sul. Tem cursos sobre Alemanha, sobre Rússia. Tem cursos sobre Turquia, sobre Balcãs, sobre a tecnologia, a influência da tecnologia na dinâmica política internacional, sobre a estabilidade internacional. Tem cursos sobre tudo. Então, dá uma olhadinha lá no petitcursos.com.br, que eu tenho certeza que você vai gostar. Funciona no sistema de streaming. A pessoa assinou, tem acesso a todo o conteúdo que tem sido produzido desde 2020. E na semana que vem, na aula da semana que vem, nós vamos falar sobre sanções econômicas. As sanções econômicas efetivamente funcionam. Como são as sanções econômicas? Quais são os tipos de sanções econômicas? A gente vai, inclusive, fazer um retrato dos últimos 50 anos. Vai ser bem legal. Vai ser uma aula ao vivo, aberta para o pessoal do petitcursos.com.br. Maravilha, Daniel. É isso. Amanhã não. Amanhã não temos gravação. Então, sexta-feira, descanso, né? Tá bom. Então, a gente volta no domingo. No domingo, a gente volta para o Bate-Papo 264. Nos vemos até lá. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Oi, chefe. Gravou aí, cara? Foi. Chaveiro, né? Chaveiro, é isso mesmo. Chaveiro. Porra, chaveiro. Daniel, você não vai se arrepender. Sério, chaveiro. Porra, maneiro. Maneiro mesmo. Entendi. Cadê o Guilavora? O Guilavora escreveu um negócio em árabe, que é Al Salam Alikam. É isso? Cadê o Guilavora para me traduzir isso aí? Ah, Tanguy, você vai dizer que aquelas três aulas de árabe que você fez, você vai falar árabe agora. Al Salam Alikam. Eu acho que é isso. Gente, o Tanguy fez três aulas de árabe e ele diz que ele tem árabe médio. Sabe aqueles currículos? Não, é mentira. Só bota inglês fluente, inglês básico, inglês intermediário. Tanguy bota árabe intermediário. O Daniel diz que tem o... Como é que é, Daniel? O Ubuntu? Como é que é o nome que você tem lá? O Ubundo, cara. É o Ubundo. Então, é avançado? É avançado. Porque o Ubundo é a língua dos ovibundos, que é a etnia do sul de Angola, da qual o papai nasceu e foi criado. Então, aprendi com o papai. O Ubundo é a língua ali do sul de Angola, a língua original. Pô, eu tô achando que o Guilavora meteu um migué aí, hein, cara? Ele só botou, colou de novo, mas não disseram o que eu falei aí, cara. Aí ele riu depois. Aí me complica, pô. Eu tava querendo saber se a tradução era essa mesmo. Árabe médio. A médium. Árabe médium. É, pessoal, o pessoal comprou selo aí. Pô, tem uma galera que foi comprando selo durante a live aí pra me ajudar a comprar o chaveiro dele. Se tiver muito apoio, gente, vou comprar um chaveiro e uma caneta. Um chaveiro e uma caneta. Uma caneta maneiríssima, mais ou menos esse estilo aqui, assim, ó. Porra, Daniel, isso aqui escreve de tudo. Você vai, inclusive, vai ser inclusive essa, né, que você vai dar de presente. Jamais faria isso, né? Eu vou comprar uma nova pra... Porra, Daniel, fiquei até magoado agora. Agora, o que você tá pensando de mim? Eu vou comprar uma zero pra você. Zero. Zero. Cara, porra, aí, cara, você vai poder escrever o que você quiser aí, ó. Escrever muito louco. Porque caneta é muito útil, né, cara? A gente escreve muito com caneta. Porra, direto. Totalmente, né, cara? Todo dia a gente escreve com caneta. Agora, porra, imagina, num único aniversário, você recebeu um chaveiro e uma caneta. Porra, Daniel, nunca ninguém fez isso por mim, não, cara. Dois presentes de uma vez só. Olha aí. Porra, isso aí depende de apoio, né? Depende da galera apoiar com selos aí, ó. Comprar selos aí pra gente poder deixar o Daniel feliz no dia de amanhã. É, Gui, acho que hoje tá bom, né? Zero quilômetro. Tá bom, né, Daniel? Tá bom. Obrigado, gente. Obrigado pelos parabéns. Amanhã é um novo dia, tá, Gui. Amanhã é um dia importante. É um dia relevante. E vamos em frente. Me chamaram pra ir pra estúdio ir, Daniel. Eu não vou poder ir, não, cara. Mas vai ser o quê? Alguma festa surpresa lá que eu tô estragando ou não? Não sei, rapaz. Não sei porque se é surpresa não me contaram. Pelo menos até agora eu não tô sabendo, não. Mas tu não vai. Te chamaram e tu não vai. Me chamaram e não vou. Ah, eu tenho uma filha, né, Daniel? E a criança tem que ter atenção aqui. Não tem jeito. Entendi. Então tá bom. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.